Bom dia, quarta-feira por aqui e olha aqui que entrega especial e diferente, fora do convencional que a gente está acostumado, pessoal. Argo Trek em SIS Strato, a entrega é diferente não é pelo carro não, mas sim pela maneira que aconteceu essa venda. Vou filmar para vocês e falar aqui, contar essa história. Pessoal, esse Argo aqui, SIS Strato, esse carro aqui vai para Rondônia. Isso mesmo, pessoal. O cliente mora aproximadamente a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, em Rondônia. Ele estava aqui em Matelândia com a sua mãe, visitando a sua avó que tinha passado por um procedimento cirúrgico e acabou comprando um carro comigo, acompanha eu aqui nas redes sociais, e acabou comprando esse belo Argo Trek com câmbio CVT automático e vai, está chegando aí para buscar o bicho e vai embarcar nele e rodar. Vou falar para você, eu acho que dá uns 3 mil km de distância, gente. É chão, o homem é valente, rapaz. Cancelou o voo dele, que era sábado passado. Nós demos entrada na parte de documentação, pagamento e tudo. Vai emplacar o carro hoje e ele vai rodar, vai embora rodando para Rondônia. Olha que legal, pessoal. Ele chegando aqui, eu tento gravar um videozinho para vocês, passando os detalhes do meu amigo Jardel. Grande Jardel, obrigado de coração, nego. Olha que belo carro.